Não sei pra onde ir, sinto vazio por dentro Me escondo pra fugir, desci sentimento Guardei meus segredos, repeti meus erros Mas ainda estou aqui, perdido no tempo Me sinto tão só, tão só, sem você aqui Doezinho do 085, sentou no sofá e fumou cinco Gramas e grana, voltou pro copo, cheio de lama Andando mais congelado do que os gringos Enquanto meu gato mia na porta do estúdio Eu torro um mic, um telescópio, um tarugo, um charuto E pra esses bosta que fala que meu flow não é sujo Eu digo eu nunca fude, eu vi opinião de surdo Sai do meu caminho, eu tô fazendo dinheiro demais Meu dinho, meu dinheiro, te quero demais Eu nasci na guerra dos meus pais Agora que eu tô velho, eu só tô querendo paz Acordo, bolo, um e conto os lucros Dividindo a peça com meus putos Se for pra fazer corre, eu só faço justo E se não vale o meu dinheiro, eu nem te escuto Escreva minha história, eu acho uma saída Faz mais um copo de uísque pra eu me intoxicar Ou seria intoxicar Pra mim tanto faz com tanto que a onda Bata junto com a lombra Na minha cabeça Eu juro que eu vou me alombra Não importa o que aconteça Que nada aconteça a nós Deus me proteja Eu vou espantar até que eles desapareçam Lealdade acima de tudo Só que às vezes eu vejo as garinhas E dá vontade de pular o muro Eu juro que eu sou inseguro A cruz que eu carrego no meu peito Eu passelei e pago em juros E eu não sei se meu som tem futuro Ou se o futuro o som que eu lançar vai bombar Então bolo mais uma bomba pra me tombar Se não tiver que encarar Yeah Oh, oh Hey, 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 hey Yeah Hey, look at life like it's so amazing Half famous but I knew the fame wouldn't change us Low sky's what they call me, yeah that's what my name is And niggas still want beef but where the fucking name is I'm peeping all the fake shit, I got my eyes open They say I play for keeps like I got the winning token My life fast, I'm out going, guess that's why I'm open I'm single for a reason, fuck having my heart broken I turn nothing to something, it's crazy how it goes From same clothes to now I'm fucking the baddest hoes From being lazy to now I'm focusing on my goals From bad grades to finally making honor roll I made my mom proud, it feels good My chest hurt, guess I smoke too many backwoods I'm trying to blow up, do an interview with Westwood Until then I'm working hard because I know I should Nigga Nigga It's okay and it's alright I made my way and still I fly All the pain and all the lies I spread my wings and still I fly Look, fuck your feature, I don't need your clout Cause to be honest, I'm the greatest thing coming out I work hard when I say it, I don't have no doubts I took chances when they told me we was in the drought My little brother looks up to me, gotta be cautious I brought the wave to you niggas, made you all nauseous My dad got himself a girl, glad he doing well Remember six years ago when he went through hell It's times changing, my little sister is growing up It hurts my heart knowing that I'm not around as much Remember when she was little, was playing barbies with her Perfect Kodak moment, I wish I could paint the picture But life's short, so I'm living mine day by day I'm asking God to look over me, so that's why I pray And people look at my tweets like, is that really you? Actions speak louder than words, and here's my fucking proof Yeah, yeah, it's okay and it's alright Yeah, yeah, spread my wings and still I fly Yeah, yeah, all the pain and all the lies Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah